Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe, te ilumine, te guarde e tudo de bom na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus esteja com você. Pois bem, estamos na campanha do ano novo, o tempo passa rápido e temos que olhar para Jesus. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Eu quero te convidar para participar com toda a fé da campanha do ano novo. Bem, aconteceram várias coisas, coisas terríveis. O mundo assustou a todos nós, mas temos que olhar para Cristo e abençoar o nosso ano novo. Já que tudo começa no espiritual, temos que ativar o espiritual para abençoar a nossa família, proteger, nos conduzir para a saúde e para a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar para participar desta campanha abençoadora, onde iremos levar a sua carta, o seu nome, o nome da sua família para o monte. Olha, é, Deus é grande, Deus é grande. Hoje, devemos olhar para Cristo e entregar tudo nas mãos do Senhor. Nos momentos de incertezas, temos que ter a certeza que Deus é conosco e que Ele tem misericórdia de nós. E lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, o Espírito Santo de Deus te abençoe e te ilumine, te dê novos horizontes, vida cheia de vida. Participe desta campanha. Aonde você estiver, você segue a nossa igreja online. A sua carta ficará o mês de dezembro e janeiro, todo no altar do Senhor. E iremos levá-la para o monte e fazer atos proféticos. O que é um ato profético? É quando algumas pessoas se reúnem e começam a profetizar para que aconteça. Profetizando o bem, para que o bem aconteça. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar para participar deste ato profético. Você vai fazer três cartas. A primeira carta é uma carta de agradecimento. Onde você vai agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez no ano que está passando. É. Se você olhar, você vai ver que, apesar de muitos sustos, Deus foi contigo até agora. Até agora, nos ajudou o Senhor. Então, você vai agradecer a Deus pela saúde. O tamanho da carta, quem vai dizer é você. Pela saúde, pelos livramentos que você viu e aqueles que você não viu. Muito obrigado, Senhor. A carta endereçada a Deus, Todo-Poderoso. Aí você vai dobrar ela, colocar no envelopezinho, colocar a carta de agradecimento. Vai fazer a outra carta. A outra carta é a carta de petição. É. Você vai pedir a Deus o que você quer. A Bíblia não diz, né? Pede-me e eu te darei. Pede-me e eu te darei. Peça. Então, peça a Deus. Eu quero isso. Eu quero que o meu marido se converta. Eu quero engravidar. Eu quero um marido. Eu quero uma esposa. Eu quero um trabalho novo. Senhor, eu te peço que neste ano o Senhor abra as portas para mim e tenha misericórdia. Você vai fazer essa carta endereçada a Deus. É a chamada carta de petição, de pedido. E aí você vai dobrar ela, vai colocar no envelope, aí coloca a carta de petição. Agora você vai fazer uma terceira carta. Essa terceira carta é a carta de profetização. Imitando Ezequiel 37. Profetiza sobre o vale de ossos secos, fala, profetiza, fala com os ossos secos, diz que eles vão viver e eles viverão. Então você vai profetizar na sua vida, vai profetizar a queda de Satanás, vai profetizar o levante do povo de Deus. Se você não gosta de algo que você acha que é o demônio, você profetiza a queda do demônio. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Profetiza a bênção para a tua família, chama a existência. E se o coração tocar, profetiza a bênção sobre nós também. Eu te peço, profetiza a bênção, cura divina, maravilha sobre o ministério e a igreja online. Pronto, você dobra e coloca no envelope. Você pode fazer um quarto envelope, que é optativo, colocando as fotos da sua família, as suas fotos, fazendo uma carta para mim. Então você pode fazer isso no quarto envelope. Você vai ler. Essas cartas serão feitas com caneta virgem e papel virgem, para que fique legalizada a bênção na tua vida. A sua letra na minha mão é a legalização que você me dá de orar por você. Aí você vai ler essa carta. Vai ler a carta de agradecimento? Sim. Para você ninguém ouvir, uma hora que você estiver sozinha, eu agradeço a Deus, tal, dobra, você vai fazer uma oferta de agradecimento a Deus. De quanto é essa oferta, pastor? É de quanto você sentir no coração. Deus é quem toca no seu coração. E aí você vai pegar a carta de petição e vai ler também. E vai dobrar, colocar lá no envelope e fazer uma oferta de petição, conforme o seu coração. E a carta de profetização? Do mesmo jeito. Você vai pegar, vai ler ela e vai profetizar. Eu profetizo o bênção na minha vida. E aí você vai profetizando, dobra ela, coloca uma oferta. Essa oferta é para Deus fazer o que eu profetizei acontecer. Essa oferta pode ser feita nas contas que estão abaixo aqui do vídeo. Tem toda a orientação. E também poderá ser feita no Pix. No Pix até melhor, que você coloca esta oferta de petição, esta oferta de agradecimento, esta oferta de profetização. A quarta carta, você coloca fotos suas, eu não vou mostrar aqui, eu mostro apenas o envelope. Se você não quiser que eu mostre, você coloca o confidencial. E essa carta vai ficar comigo até o final de janeiro. Toda vez que eu subir ao monte, eu levo ela comigo. Eu levo o saco cheio de cartas. E lá, profetizamos, oramos, e iremos profetizar, onhanha, ao vivo. É, ao vivo. Iremos fazer clamor profético. Se você tiver de mandar algum presente para mim ou para a Ocione, mande. Agora, para que não fique retido, que o ano passado ficou muitos presentes retidos, outros foram devolvidos, você coloca, que é uma doação, coloca a nota fiscal dentro e coloca doação para a igreja. porque senão eles retém. E aí, às vezes, a gente não consegue tirar e devolve para você. Às vezes, fica retido no correio e se perde. Então, se você tiver de mandar algum presente para mim, sentiu, para a Ocione, para os meninos, você coloca doação, uma cartinha com o nome doação e a nota fiscal fora da cartinha. Tá? Que Deus te abençoe e te ilumine. Então, você vai pegar essas três cartas ou a quarta carta, que é opcional, e você vai enviar para nós. Você vai colocar o endereço que está aqui embaixo. Você vai colocar Campanha do Ano Novo, 2024, Jóilson de Assis, Oração na Igreja. Aí você coloca o endereço, Caixa Postal, 201, Campina Grande, Paraíba, CEP, 58.400970. Todo esse endereço está aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Tá? Faça tudo com fé e com amor, porque Deus honra a fé. Quem crer, verá a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória do Altíssimo Deus na tua vida. E iremos orar, iremos profetizar sobre a sua carta. Você acredita no poder da oração? Então, se você acredita no poder da oração, em nome de Jesus, eu te abençoo e aguardo a tua carta. Seja bendita e iluminada a tua vida em nome de Jesus. Esta carta faz parte de uma legalidade que você vai me dar para orar por você. Eu te abençoo com todas as forças do meu coração. Que você tenha um ano maravilhoso, que Deus te livre do mal, das doenças, das pessoas ruins, da hora errada, do momento errado. Eu abençoo esse novo tempo que nasce em nome de Jesus. Agradeço a Deus pelo novo tempo que está indo embora. agradeço de coração. E agradeço a você que me acompanhou e me acompanha. Muito obrigado. E abençoo esse novo ano, esse novo caminho em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito de Deus. Espírito enche a minha vida. Eu sei que devido o tempo, zap zap, as pessoas, elas não têm se acostumados a escrever muito. Mas é exatamente isso que eu preciso, da sua letra para abençoar o seu nome. Os pedidos que você vai fazer serão direcionados a Deus. Ninguém vai saber. É confidencial. Só o sacerdote que sou eu irei abençoar a sua cartinha. Quem vai abrir a sua cartinha serei eu. e estarei com ela o mês de dezembro inteiro e o mês de janeiro inteiro subindo ao monte e profetizando em nome de Jesus. O ato profético é uma imitação de Ezequiel 37. Porque Ezequiel 37 tinha um vale de ossos secos, não tinha chance nenhuma de haver vida naquele lugar. Então você vai profetizar sobre a vida financeira sua, vida emocional. Vamos entregar nas mãos do nosso Deus a nossa vida. Eu sei que quando chega o final e o começo do ano a gente quer se preparar uma cueca nova, uma roupa nova. Tudo bem. Tem aí no nosso canal Rituais para abençoar o novo ano. Joios de Assis. Eu vou colocar aqui embaixo também. Mas você em primeiro lugar você antes da roupa nova, da camisa nova você tem que clamar a Deus por boa sorte. Clamar a Deus por boa sorte. Este ritual, esta oração fazemos há muitos anos. Há muitos anos. Aí lá no final de janeiro nós queimamos as cartinhas no monte e eu chego aqui e apresento aqui sua carta. Olha aqui sua carta. está certo? Então já começa a escrever. Você pode escrever três linhas, quatro linhas. Você pode escrever a carta toda. Isso é com você. Senta e vai fazendo. E faz de coração. Faz do jeito que eu estou ensinando aqui. Faça direitinho as três cartas. Leia elas. Proclame. Dobre direitinho. Faça a sua doação de coração. Essa doação vai servir para a obra do Senhor, para ajudar a construção, a igreja. E em nome de Jesus vai voltar para ti em forma de bênção porque Deus não fica devendo nada a ninguém. E todo aquele que der a um servo, nem que seja um copo com água, receberá nesta vida cem vezes mais. Então você aprendeu aí como fazer? Primeiro, você tem que escrever as três cartas. Volta o vídeo, tá? Primeira carta de agradecimento porque temos que agradecer. A segunda carta de petição porque temos que pedir. A terceira carta de profetização. Você vai profetizar, vai colocar no papel o que você quer e profetizar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza bênção para o Brasil. Profetiza bênção para Israel. Profetiza bênção para aqueles que querem bênção. E profetiza também que aqueles que querem o mal que caiam. você pode profetizar, sim. Profetiza maravilhas na tua vida, cura, saúde. Mesmo que sua saúde esteja perfeita, você profetiza a saúde que a sua saúde continue sendo perfeita. Profetiza sobre os seus filhos, sobre o marido, sobre a esposa. Faça tudo direitinho. Coloca tudo dentro de um envelope de preferência aqueles amarelos grandes de plásticos que são os mais seguros e manda para nós o mais rápido possível. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim, em nome de Jesus, a minha vida está nas mãos do Mestre. O meu coração está nas mãos do meu Mestre. Cuida de mim, Senhor. Nós acreditamos em Deus. E é em tempos de dificuldades e incerteza que temos que recorrer ao nosso Deus. pela fé nasce a esperança. A nossa esperança não morre. A nossa esperança não está no homem. A nossa esperança está em Deus. Sim, em Deus. Então, existem aí muitas muitas previsões, cada uma mais catastrófica do que outra. É, mas a nossa previsão é Cristo. O nosso destino quem faz é Cristo. quando é no começo do ano, no final de ano, no começo do ano, aparece profeta por tudo quanto é canto falando sobre coisas muito ruins. Mas nós acreditamos naquele que disse eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Seremos felizes porque o mundo sempre foi cheio de tribulação, sempre foi cheio de coisas. Seremos felizes porque Deus é o nosso Deus. Existe um Deus cuja letra no papel não consegue explicar. Então, olhando para Cristo e olhando para as coisas positivas, vamos firme. Olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, o que passou, passou, de Cristo agora eu sou, ele é meu grande amigo, e dele também sou. olha, a sua sorte quem faz é Cristo, tá? É, o mundo quer que a gente vive em pavor, claro que tem coisas que assustam, mas entregamos tudo nas mãos de Deus e acreditamos, existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus, e ele é o nosso pai. Aguarde sua cartinha, faça com muito carinho, com muita fé, vai estar aqui nas minhas mãos, e no momento que sua carta estiver nas minhas mãos, você estará abençoada, no momento que eu queimar a sua carta, você será abençoada, no momento que eu levantar a sua carta no monte e apresentar a Deus, você estará abençoada, e no momento que as outras pessoas participarem do ato profético e começarem a profetizar sobre elas mesmas e sobre você, você será abençoada, e abençoada será. Eu te abençoo em nome de Jesus. Então, vai escrevendo a carta aí, vai profetizando, vai colocando no papel a tua fé e nos dá essa legalidade de te abençoar e vai ser grande a benção do Senhor. Quem crer verá a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus e aguarde sua cartinha linda e maravilhosa conosco. Deus seja louvado. A nossa vida está nas mãos de Deus. Manda a cartinha o mais rápido possível. Manda, manda.